Quero ver você abalando no pagode Vem comigo, vem comigo, vem comigo Eu me amarrei no sujeitinho de samba Esse dano de garoto sorriva no olhar E nessa boca fica assim, é da vontade de beijar Mas eu tô na minha e não posso avançar Se não está fechado e na pista derrata Eu posso correr, só andando devagar E devagar a gente chega onde a gente quer chegar Eu vou no sapatinho pra poder te conquistar É o pagode Vem! 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 Eu quero ver você abalando no pagode Toda produzida de topinha com o demote Me saia a rodadinha rebolando até o chão Salto pra perdoa quem tremer no avião Volsou no meu pagode e me levou até a lua Sonhei com você essa noite toda no olho Chamando de amor, me chamando de paixão Neda você sabe balançar meu coração É no pagode Vem! 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 É no pagode É no pagode Vem! É no pagode Vem! Vem!